Levanta, 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 levanta a mão 4002-8922, se tu não ganha na leste, não ganha prefeito 2 4002-8922, se tu não ganha na leste, não ganha prefeito 2 E vem o UU, 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 U Você sabe que eu sou rei, é tipo um Frankenstein, você sabe que eu me ensinei Eu não vou perder pra um monstro que eu me sufriei Então calma, esse é o proceder, é Frank, e cada pedaço é melhor do que você Então, cê calma, hoje eu já celebro Eu sou zumbi, vou matar MC que é sem cérebro Ele é um zumbi, eu sou da média Ele é um zumbi, é tipo o teu oknete Porque o fritário é descritivo Se o que não é métrica, ele é o nosso vivo Nada a ver o que você falou, é que cê sobe Eu é o que deve, eu até gosto da bichone Porque você troubou um zumbi e sem espinho Tô tipo a bichone, partindo um zumbi ao meio Só que você é um up, senta mais pra Rochelle e bate em casa no xarope Você é um zumbi, quer o cérebro de alguém Todo mundo corre até aquilo que ele nos fez Só que cê tomou no cu, eu é Rochelle e se fudeu E falando por um mutu Aí pô Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! E a Taran é um puro futuro, puro sol, puro rima Você já sabe que eu tenho disciplina Porque eu fritar e eu não carrego Eu sou tipo um júris por matar o Taran eu tenho dois empregos Barulho que é cima de Fabián Tá aqui, Mitolzê, tá aqui, Mitolzê Vamos lá, fronha de rima Barulho que gostou das rimas de Mitolas e Lino Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Arapz L.C. Mitolas e Lino 1, sério E tudo que vai E vocês querem o quê? DJ Ande, levanta a mão, levanta a mão Vai, DJ Ande Cira, ei, ei Pra todas as minas firmes e pra todos, cabra da frente de gassona Basta ele, cara Ele quis falar da Rochelle, eu tô sentindo o olfô da pele Porque a rima já é cara, tipo o chinelo da Rochelle Hoje parou na sua cara Nada bem, mas é sensacional Calma, truta, você não é surreal Você quer falar de chinelo aqui pra dar um pau Você é geração Nutella, nós saímos A baiana é de pau A baiana você se afunda Você acaba com o tamango na sua bunda Não é produto, por um mundo eu sou só um jeito O homem é minha geração, mas usa o produto Zibone Só que hoje arrebenta, não usa não Porque você aparenta ter cinquenta Por isso, parceiro, você não usa tamango Ai, ninguém liga pra sozinha, só pra asinha de frango Ele quer fazer um espinho de fono negado No chinelo eu colocava prego aliado Só que eu sou mais avançado Jesus também colocava e acabou pregado E foi injustiçado Que moça, mas é calma, guarda que hoje eu tô na proposta Então você calma, esse é o peixe Nunca contei com a sorte Achei a moeda na boca do peixe Não, 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 não Que desgrama foi essa aqui Barulho pra seu botanho Ah, tá, só achei mesmo Aê, familiar Mudar desde quem começou Muito barulho pra quem gostou das imagina A Raps e a Lc Faz o que gostou das imagina Vintola Cirino Vintola Cirino 2 a 0 Por a frente